Você por acaso já tentou somar alguns números e não ia nem a tal? Quer aprender a como nunca mais passar por esse tipo de sufoco no Excel? Então, vem comigo! Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma hora daqui da Mibipro. Sou Thiago Guterro, seu professor de Excel. Já começa deixando o like e se inscrevendo no nosso canal. E no primeiro link fixado aqui, você encontra todas as informações para o nosso curso Combo de Excel e Power BI. Dois cursos pelo valor de um. Clica lá e confira. Bom pessoal, vamos lá. É o seguinte. Primeira coisa, às vezes você está vendo aqui no Excel que você tem uma listagem de números. E você tenta fazer uma soma e não funciona. Você tenta somar de lá, de cá e não funciona. O que acontece é o seguinte. Que apesar de você estar vendo como número. Aqui até pode estar formatado como número. Quer ver? Eu vou selecionar isso tudo aqui. Selecionei, vim aqui e coloquei número. Cara, não é número ainda. O Excel não conseguiu identificar que isso é número. Quer ver? Eu vou te provar como. Você vai selecionar os valores. E vem aqui no cantinho. Esse cantinho. Está vendo que está apenas contagem 15? Se o Excel estivesse reconhecido como número, além da contagem, também teria o cálculo da soma e da média. Se só tem contagem, que para ele isso tudo aí não passa de texto. Por mais contraintuitivo que possa parecer. Pois bem. Primeira forma de você corrigir isso, tá? É você entrar dentro de cada uma das células, dar dois cliques e apertar Enter. O problema é você fazer isso para uma listagem de centenas, milhares de linhas. Você vai perder muito tempo, né? Aqui, ó. Aqui ele até já reconheceu que como eu formatei como número, até colocou os zerinhos aqui para a gente. Quando a gente chega aqui, você já vê que tem média contagem e soma. Está vendo? Então, qual que é uma forma melhor de resolver isso? A melhor forma do universo é o seguinte. Eu vou ensinar melhor. Você vai digitar o número 1 em alguma célula aí da sua planilha, qualquer célula. Digita o número 1. Aperta Ctrl C para copiar. Seleciona todos os valores, tá? Botãozinho direito. Vem nessa área aqui que chama Opções de Colagem. Clica em Colar Especial. Você precisa carregar essa janela aqui. Você precisa chegar aqui. Beleza? Em Operação, no colar, deixe do jeito que está. Mas em Operação, você vai clicar em Multiplicação. O que será feito? Ele vai pegar esse número 1 e vai multiplicar por cada um dos valores da minha lista. Quando o Excel faz isso, ele força a conversão daqueles valores para números. Então, eu vou apertar OK agora. E olha que legal. Ele já deu uma mudada, né? E quando eu venho aqui, no meu cantinho já aparece todos os meus cálculos de soma, média e contagem. Eu posso apertar a tecla de atalho Alt mais igual. Para automaticamente fazer a soma para mim e trazer esse meu valor. E se você chegou até essa parte do vídeo, eu quero conhecer quais são os alunos e as alunas realmente comprometidas com seus resultados. Então, manda agora nos comentários. Hashtag Bipro até o fim. E para fechar essa aula com chave de ouro. Ei, você que usa Excel no trabalho. Você se sente que você está tomando uma batalha constante com o Excel. Gráficos que não colaboram. Fórmulas que parecem um enigma. E o pior, agora tem um tal de Power BI para você aprender também. Mas você nem tem ainda o Excel avançado. Então, você precisa conhecer o Combo ProExpress. Um curso revolucionário 2 em 1. Que vai te tirar do nível 0 absoluto até o avançado em Excel e Power BI. Imagine criar não só planilhas e dashboards que impressionam, mas também ferramentas totalmente automáticas. Para colocar o seu trabalho do dia a dia no piloto automático. Então, você está esperando o que? Clique agora no link abaixo aqui desse vídeo e confira todas as informações. Espero lá. Se por acaso, na sua coluna aí da sua tabela, tem essa setinha verdinha. O que você precisa fazer? Seleciona todos os valores. Vem aqui na exclamação e vem na opção em converter em número. Porque nessa situação, ele conseguiu identificar que isso é um número, mas está como texto. Então, ele está facilitando a sua vida e te dando a opção para você clicar aqui e converter todos os valores para números. Espero que você tenha gostado dessa aula. Eu fico por aqui. Até o próximo aula. Um abraço e valeu!